E não vai comidilas comidilas, eu sou Dano Sérgio e sejam bem-vindos a mais um vídeo Jogo! Quando se pensava que já não teria nenhuma alteração daquilo que é o caso Zilka Parece que não, parece que o jogo mudou É um dos poucos assuntos que se fala muito na internet Que está a ter conteúdo até hoje Isso começou sexta-feira passada Então é sobre esses desdobramentos do caso Zilka Que vamos falar hoje nesse vídeo Então você vai fazer o básico Descer no canal da tela, se inscrever no canal Deixar o teu like, compartilhar esse vídeo para os teus amigos E ativar o sino das notificações Deixar nos comentários o que você achou desse vídeo O que você achou do caso Zilka Sem mais de longa, vamos ao vídeo Jogo! Bom, durante esse pequeno meio tempo Que foi sábado, domingo E até agora, segunda-feira que está a ser gravado esse vídeo Já houve algum desdobramento Daquilo que é o caso Zilka Que foi o caso que deixou todo mundo abalado Na passada sexta-feira e sábado Onde um jovem que esperava a sua esposa Até então sabíamos que era sua suposta esposa Que quando a mesma chegou O indivíduo ou a indivídua estava acompanhada Com o seu suposto amante E na hora quando foi tirar a satisfação Ele foi agredido e houve disparos e tudo mais Então, com base a isso tudo que nós já fomos escutando Houve também o pronunciamento da própria Zilka em áudio Onde ela mandava um áudio para sua família Para explicar e para que Os seus familiares fossem os seus advogados Não é? Então, ela também foi Falou um bocado sobre o caso com os mais próximos Mas uma das vozes que teve muito impacto também Foi a da vizinha próxima Que foi praticamente consolidando aquilo que se falava Bom, uma das primeiras coisas que nós ficamos a saber E tenho a certeza que eles propriamente não são casados Mas sim namorados e vivem maritalmente E naquele dia, o jovem havia esquecido a chave de casa E tinha entrado em contato com a esposa Para que ela abrisse a porta Mas a mesma não estava O que a esposa não tinha esperado Era que o marido voltasse mais cedo Já que ele deveria voltar lá por volta das 6 horas Ele voltou às 4 E quando ela foi encontrada com o tal amante Ela estava de bata E segundo essa vizinha Na bata não tinha nada por baixo Ela estava simplesmente com uma bata posta em cima Do resto estava tudo tuxatalala Que são uns desdobramentos que nós não sabíamos Porque até o momento Ela só tinha colocado uma bata para ir no grupo de oração Às 4 horas da manhã São coisas que você não entende Porque o wiki ver lhe trazer estava de crocs Mas pronto, também me interessa muito Dentre os vários desdobramentos Claro que é bom falar também Do impacto que teve essa mesma informação Não deve de tudo Estigas Pessoas assustadas E uma das coisas que me deixou um bocado pensativo Foi que as pessoas Principalmente Eu também já fiz isso Mas a maior parte das pessoas Começou a estigar A pessoa que sofreu A pessoa que foi traída A pessoa que foi espancada Foi intimidada na porta da sua casa E essa pessoa que está sendo mastigada Do que provavelmente prestada atenção E dado um pequeno suporte Não é? Mas, epá As coisas não acontecem simplesmente De uma forma à toa As coisas acontecem com a cabeça a troco e membro Como nós falamos no vídeo passado O senhor suposto amante Que é tenente coronel do exército das forças armadas Ele teve uma... Como é que eu posso vos explicar? Foi afastado da corporação Devido a essas atitudes que ele fez Que foram demonstradas em vídeo Ele foi afastado Porque ele utilizou uma arma de fogo No meio de uma briga entre civis E ele foi atacar também Ainda civil E ele atacou o mesmo jovem Então, não sei se é a questão De saber que está errado De que não tem força Que iria se impor Ele cometeu o erro de utilizar uma arma de fogo Para intimidar o marido da amante E o que que gerou? Acabou por ser afastado Dizem ainda que... Essa parte também é uma explopulação A parte que ele foi afastado é uma explopulação Ninguém tem certeza Mas dizem ainda que Depois do suposto afastamento Ele ainda foi pegar numa arma Para tentar matar o moço Então, a situação É de veras um bocado assustadora Para você ficar aí a se perguntar Onde que a pessoa vai ter paz? Já lhe cornearam Já lhe bateram Agora foram ali para tentar lhe matar De novo Bom, e é claro que a vida do jovem DJ Não está nada fácil Porque foi descoberto que Ele supostamente teria feito Uma tatuagem na postela Com o nome da sua amada Zilka Conforme o vídeo que vocês estão a ver Mas, ao que parece Ele tapou essa tatuagem Alguns anos atrás Segundo a explicação Que ele fez chegar Por via da internet Ele disse que tapou isso já há um bom tempo Mas eu garanto a entender Essa parte do vídeo É que o vídeo parece ser mesmo Muito original Quando nós vemos lá Que está ali escrito Zilka No coisa dele Se está escrito Zilka E não fizeram nenhuma manipulação Ele em 2022 Apagou Meteu lá um triângulo De cabeça para baixo Para apagar Qual é o problema? O que aconteceu? Agora nós também queremos saber Essa parte da fofoca Nós queremos entender Por que Nos trouxeram problema Nós estávamos bem Nas nossas casas Nós não sabíamos de nada Mas nos trouxeram problema Vieram trazer aqui Para falar Que não Teve problema disso Pessoas se envolveram Pessoas ficaram a saber Agora as pessoas estão curiosas Então O que aconteceu Que fez com que ele apagasse O Zilka Em 2022 Qual é o pânico? Qual é a estrovura? Lhe traíram de novo? Será que já teve Um caso de traição De 2022 E não foi público Não foi publicado E agora Esse de 2023 É que foi a que Tota dura Que foi publicada Epa Ficamos assim Sem saber E vamos especular A solução Que nós temos É essa Especular Coisa que nós não sabemos Isso é o básico Do ser humano Quando você não sabia Que existiam Dinossauros O que o cientista Viu fazer? Especulou Supostamente Aconteceu isso Isso, isso e aquilo E até que foi provado O contrário Então Enquanto não for provado O contrário Nós vamos estar aqui A especular As coisas Eu acho Que teve um pânico Em 2022 Que ele apagou A tatuagem E supostamente Voltaram lá Mais pra frente E agora Liberam de novo Mas é isso Nós estamos A normalizar O fato De que um gajo Traído Foi espancado Pelo amante E Isso aí está A ser mastigado Do que O próprio Amante Que demonstrou Que ele nem tinha Que se meter Mais naquela parte Do assunto E se fosse Pra fudir Tinha que ser Epá Não sei se pode ser O mais didático Mas não tinha Que ir lá Com uma arma Para intimidar Porque ele sabia Mesmo que estava errado Se esse gajo Só com arma Ele sabia Que estava errado Mas é isso Jogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Deixem um bocado A tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscreverem No canal Ativa o sino Das notificações Compartilha E Deixa nos comentários O que você acha Desse caso Zilka Já que no último vídeo O Youtube Fez o favor De me dar Bandeira amarela E o vídeo Não foi amplamente Espalhado Para todo mundo Mas teve lá Um bocado De visualização Então Vai Ver o outro vídeo Assista Tudo Que está Envolvendo Esse caso Zilka E Assista esse vídeo Que está aqui Vai me molhar Com o dedo Ou com o cursor Não se inscreve no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei Não se inscreve no próximo vídeo E aí